Esse homem quer amputar uma de suas pernas, e o motivo, segundo o próprio, para ficar mais parecido com um alien. Ele se chama Anthony Lofredo, e é um francês de 33 anos, que ficou conhecido pelas suas modificações corporais extremas, que vai desde tatuar seu corpo inteiro, inclusive os seus globos oculares, sua própria língua, até remover parte do seu corpo, como nariz, língua, boca, orelha, dois dedos de sua mão, e agora ele quer remover uma de suas pernas. Tudo isso para realizar o seu sonho, ficar parecido com um alien. Anthony disse o seguinte em uma entrevista, Desde muito pequeno, eu sempre fui apaixonado por mutações e transformações no corpo humano. Percebi que não estava vivendo da forma que queria. Parei com isso aos 24 anos e mudei para a Austrália, para começar a minha jornada. O que é bizarro mesmo é pensar que ele nem está na metade de sua transformação. Segundo Anthony, ele concluiu apenas 46% do seu projeto, chamado Projeto Alien Negro.